Meus amigos, eu tô aqui andando pela cidade de Itabira, né, dando uma olhada e chego aqui no bairro Agar Fresca e tô vendo aqui uma construção que eu tô encantado com ela. Essa construção aqui. Você sabe o que tá sendo construído aqui? Aqui, a Santa Terezinha tá construindo aqui um lugar fantástico. Um lugar onde você que está me ouvindo vai ter todo o atendimento, conforto, quando você precisar ou quando um familiar seu precisar. É isso mesmo, a gente tá sendo construído aqui pela Santa Terezinha uma capela, capela velório. O que que é isso? Uma capela velório é um lugar onde você vai poder ir velar aquelas pessoas que você gosta, que você ama e que num determinado momento da vida é chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, mas com mais conforto, com mais atendimento, com mais carinho. Você sabe que hoje falta pra nós aqui em Itabira um lugar que a gente possa realmente velar aquelas pessoas que a gente ama de uma maneira mais tranquila, de uma maneira até mesmo mais confortável. As pessoas morrem, vão pro céu, mas nós que somos seres viventes precisamos de um conforto e de um atendimento mais personalizado. E é isso, exatamente isso que a Santa Terezinha está providenciando pra você. Essa capela velório que já está quase pronta, opa, o pessoal vai cumprimentando a gente aqui, né? Ela está sendo construída aqui com o que há de mais moderno, viu, da arquitetura, para atender o senhor, né, para atender a sua família, na hora que precisar receber, na hora que precisar aí se despedir de alguém que você tanto ama. Eu estou aqui no bairro Alguafresca, vou mostrar pra você aqui a avenida muito movimentada, local de fácil acesso, bairro Alguafresca, tá vendo aqui, ó, né? Lugar de fácil acesso. Mas o mais importante você de casa ver e vivenciar é que o lugar é realmente fantástico. É um lugar onde você vai poder ter aí uma atenção especial, onde você vai poder ter aí todo um carinho especial. E nessas minhas andanças aqui pela Alguafresca, eu estou vendo aqui que já está... opa, ei, beleza, Danilo? Meus amigos vão passando, vão mexendo comigo. Você vai vendo o seguinte, que o prédio já está quase pronto, já está ali nos ajustes finais, né? E eu não sei se ainda este ano, ou não mais tardar, nos próximos meses, esse local especialmente feito pra nós, né? Pra quem precisa aí de um conforto, pra quem precisa de um atendimento diferenciado, vai estar pronto. Quero mostrar pra você o seguinte, que o lugar de fácil acesso, olha cá, ó. Ali você está o bairro Alguafresca, né? Ali você vai pro Gabiroba, aqui você chega, né, no alto do bairro Alguafresca. E esse prédio, né, com o que há... opa, beleza! Com o que há de mais moderno, pra poder... eu, você, nós... Quando nós precisarmos, né, quando nós quisermos aí receber alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, que infelizmente, às vezes, acontece na vida da gente, a Santa Terezinha é a empresa especializada em Itabira e em toda a região, para poder o quê? Te atender. Atender você, atender a sua família. A Santa Terezinha é aquela empresa que tem o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse plano, gente, ele é fantástico. Ele atende o senhor, atende a sua família, atende todo mundo, no tempo e na hora. E aqui, ó, pelo que eu estou vendo, já nos próximos meses, nos próximos dias, a gente já vai estar aqui inaugurando essa Capela Velório da Santa Terezinha, que vai atender não só você de Itabira, mas de toda a região, tá? Porque, às vezes, você... Infelizmente, a gente perde alguém que a gente ama, opa! E a gente precisa de um lugar melhor para poder velar, para poder rezar. Nós vamos ter aqui cerca de cinco ou seis boxes, onde você vai poder ter todo ali atendimento para a sua família, né? E vai poder, claro, rezar por quem você ama, quem você gosta. Mas, guarde isso, plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque é o plano que a gente tem e é o plano que atende a gente aqui de Itabira, de Molevagem, de Barão, de Santa Maria, de todo o Brasil, viu? Plano de assistência familiar Santa Terezinha, o único que vai oferecer para você, ó, toda essa estrutura aqui, com qualidade, né? Com preço e, claro, com muito respeito. Um abraço! Tchau, tchau! Vão andando! Tchau! Tchau!